Sejam todos bem-vindos ao meu canal, eu sou a Isabel e hoje trago-vos uma receitinha de empadão de bacalhau. É uma receita prática, fácil de fazer e o melhor fica deliciosa e com uma apresentação muito bonita. Então para fazer esta receita eu vou precisar do bacalhau, batatas para cozer, azeite, azeitonas, queijo ralado, alho, loureiro, ovos cozidos, pimento e cebola. Também um pouquinho de sal se necessário e pimenta. A primeira coisa que eu faço é cozer o bacalhau, a água não é precisa muita, só necessário para cobrir. Vou deixar cozer aí uns 10 minutinhos. Enquanto o bacalhau já está ali a cozer, está mesmo a terminar, eu estou aqui a preparar uma couve-flor para levar ao forno também. Era uma couve-flor inteira e eu parti assim em raminhos, não é flores, é igual. Estou a pôr aqui que é para lavar. Já lavei a couve-flor, agora vou partir a cebola em gomes grossos. Esta é maior, mas aquelas são mais pequenitas, então eu vou por aí umas 4. Porque também a cebola assim assada no forno fica muito boa. E a couve-flor assim gratinada é uma coisa que até fria sabe muito bem como acompanhamento. Aqui a couve-flor já está na boca, tenho aqui um tabuleiro, eu vou, tenho aqui um tabuleiro, é muito prática esta receita, não tem, assim, não tem mistério como se diz. Diz, vem aqui a minha princesa, diz filho, vou fazer papinha. Hum, já vou. Pronto, assim. Agora, é só colocar também aqui a cebola, assim, por cima, por cima. Ainda vai levar o azeite, eu vou misturar tudo. Vou colocar aqui também os alhos, amasso e deixo ir assim mesmo com a camisa. Estes que já saiu. Até os alhos assados assim no forno também ficam muito bons. Agora, eu gosto de pôr assim umas alhadinhas também. Este é um, é alho, é uma mistura. Também já tem um bocadinho de sal, daí eu não coloco sal nenhum. E agora, o azeite. Eu já vou colocar aqui a cozinha no forno, porque ela fica pronta antes do batalhau, mas não tem problema. Aqui o batalhau já está cozido, vou tirar a água e as batatas eu vou cozer na mesma água do batalhau. Fica assim, um sabor a mais, não é, não tem nada a ver cozer na água limpa e na água do batalhau. Ver só se tem alguma espinha. Esta comida acaba que é muito prática, porque numa panela eu cozo tudo. Cozo o bacalhau, cozo as batatas e depois vou fazer o refogado também, tudo na mesma panela. É muito prático. Vamos lá então, as batatinhas. E agora é só deixar cozinhar. Enquanto as batatas estão ali a cozer, eu vou limpar o bacalhau das espinhas e das peles. Vocês desculpem aí às vezes uns barulhinhos, que é a minha princesa que está a brincar. É normal, porque eu estou a fazer o meu jantar, não é? É que eu faço os vídeos assim como as nossas refeições do dia a dia, não é? Aquelas que eu vejo que talvez vocês gostem. Eu vou filmando e então vai aparecer se calhar várias vezes os barulhos, não é? A minha filha. Também é bom. É sinal que há vida em casa, não é? Tudo muito silencioso, tudo muito... Não é normal. Quando a batata estiver cozida, eu vou fazer um puré. Parece assim complicada, mas não é bem... É tranquila de fazer esta receita. Só que... Poderia, não é? Cozer o bacalhau numa panela, a batata noutra. Só que a batata, se fosse cozida em outra água, não ia pegar o gosto do bacalhau. Faz toda a diferença. Aí seria mais rápido, mas... Não é isso que eu quero, no caso. Mas também podem fazer, se quiserem fazer mais rápido. Mas não fica igual. De uma coisa, eu garanto que não fica igual. O sabor não tem nada a ver. E a gente vai cozendo as coisas, enquanto vai fazendo outras. Enquanto a batata está ali a cozer, eu já limpei a louça que estava aqui. Uma limpadelazinha nas coisas, não é? Para não deixar acumular, que assim no fim de jantar... Então está tudo mais fácil. Pronto. O bacalhau já está limpinho. Está bom. A batata já está quase cozida. E tem uma coisa. Eu não coloquei sal, porque o bacalhau já larga o seu sal. A não ser que esteja muito insoso. Mas tirando isso, é suficiente. Em água como está, não é preciso adicionar mais sal. Mas é a gosto de cada um, não é? Basta provar e pronto. Quando eu mostrei os ingredientes que eu precisava... Esqueci-me. Do leite para o puré. Da manteiga e do ovo. Mas está aqui. Eu vou deixar tudo na descrição do vídeo, direitinho. Mas... Peço desculpa. Mas eu esqueci. Só pensei no bacalhau, não pensei no puré. Aqui. A caboflor já está. Está quase pronto. Pronto. Eu vou dar uma mexidelinha. Solta. Solta. Assim. Com a flora de 30 minutinhos e fica boa. Pronto. Mais um bocadinho. Mais uns 5 minutos e depois é que coloco o peixe. O peixe vai me dar. Mais um bocadinho. Eu vou deixar aqui a batata, vou fazer aqui o puré e vou já colocar aqui o azeite a aquecer. Agora a cebola, duas folhas de louro, também aqui esmagar o alho. O pimenta e agora é com o pimenta. O pimenta e agora é com o pimenta. O pimenta e agora é com o pimenta. O pimenta e agora é com o pimenta e agora é com o pimenta. Hum! Coisa boa! Eu vou tapar um bocadinho. E vou fazer o puré. Pronto. Eu vou fazer aqui porque se fosse para servir assim o puré de imediato sem ir ao forno, eu gosto de fazer na panela, ao lume, mas como é para levar ao forno, não é? Não tem problema. Assim eu faço aqui. Enquanto ali refoga, refoga o bacalhau ou a cebola para depois acrescentar o bacalhau. Já vou pôr a manteiga para derreter bem. Eu gosto de fazer com este esmagador que é prático. A gente antes fazia o puré com aquele pás suíte. Assim fica melhor. Fica a batata mesmo mais moidinha, mas assim também fica bom. Aqui uma espinha. Cuidado. A gente está sempre de olho fino e já desviar a panela que já estava ali a adotar um bocadinho por fora. A batata já está bem amassada. Vou pôr um bocadinho de leite. Porém não convém ficar assim muito seco. Nem muito seco, nem muito mole, mas por causa que ainda vai ao forno, não é? Então agora vou pôr aqui um ovo. Já pôs algo no leite e o leite estava frio. O ovo não tem perigo assim de cozer. Mas depois é logo o ovo. Enquanto a batata está quente ou de coze. Fica depois com aquelas partes assim do ovo meio cozido. Os fiatos, não é? Como se diz. Mais um bocadinho de leite e agora vou leitar este restinho. Não vai ser demais. E agora vou pôr um bocadinho de leite. Eu gosto muito de nós nos chocar. Há aquele aromazinho, um bocadinho só. Também não muito, não é? Há pessoas que não gostam. Se não gostam, pronto. Não pode não. Eu gosto. O puré aqui já está no conto. Agora vamos voltar ali ao refogado. Agora já vou colocar aqui o bacalhau. A cebola já está. Já está. Murcha, não é? Eu uso assim nos termos, mas é assim. Se vocês puderem. Estava distraída. Estava a começar. Deixei passar umas espinas. Eu ainda vou pôr aqui mais um pouquinho de azeite. Já devia ter posto o ovo no princípio, mas também não está em problema não. Só pegar mais um pouquinho de molho. Vou tapar. Vou ver aqui, a minha couve-flor já está boa. Está pronta a levar o queijo. Mas o queijo é opcional. Quem não tiver, não deixem de fazer a receita por causa disto. Eu ponho este parmesão moído. Assim, e agora leve só mesmo dois minutinhos ao forno e está bom. Mais dois minutinhos e está ótimo. Aqui o batalhau já está. Já vou fazer, vou empratar, não é? Vou pôr ali no... O batalhau já está bom. Agora vou passar o batalhau para a travessa. Bom, aqui no fundo da minha travessa, eu vou pôr um bocadinho de nada de azeite. Assim, só um pouquinho. Pronto. Agora vou começar pelo purê. Assim. Não. 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 É bom que o meu filho vai ficar a irmã para brincar. senão ela está bem cansada da escola e às vezes fica mais agitada. Bom. Assim. Quase como metade do purê. Metade aqui. Mas ainda vou pôr mais um bocadinho. Pronto. Um bocadinho de quase nada, vamos estar bom. Nossas ideias. E agora vou... Tiro as folhas do lobo, não é? Agora coloco o lobo. Não se dá para entrar. E agora... Mais uma, quero duas. Já não vai aparecer mais ou menos assim, talvez. Mas vai aparecer já. E vou espalhar o batalhau assim. E ele não fica seco. Porque a cebola ainda vai largar a cebola. Aquela água e o pimento. Vem secar muito. Mas fica muito. Eu não gosto muito de sopar. Eu aqui coloco o bacalhau todo. Levo uma comada de purê com o bacalhau e depois outra de purê. E agora vou só tirar aqui a minha cor de flor. Já está. 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 Eu vou tirar. Eu não mostro o frio. Vou deixar bem o forno. Ok? Vamos então fechar agora com o resto do tubo. A camada maior ficou no fundo, não é? Porque também assim o azeite também envolve-se ali na natureira. Aqui sim. Só mesmo para ela. Para tapar. Para tapar bem. Pronto. Só dar aqui um jeitinho a isto. O bocadinho que pus em baixo era agora para cima. Mas está bem. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Tudo se arranja. Dá tudo certo. Chega só o fim e dá tudo certo. Está perfeito. Agora então vou colocar aqui o queijo. pode ser mozarela. Este é um queijo que eu compro já ralado. Que tem mais que uma qualidade. Mas a mozarela fica boa também. Fica bom. É um pouco a gosto do queijo. Agora vou partir aqui estes ovos. Eram quatro. Já só são três. Já que a minha filha pegou um e um. Está bom. Fico contente. Pegou um e comeu. Eu gosto de pôr assim o ovo também por cima. Tem gente que não põe o queijo. Mas há pessoas que... E também se pode fazer isso. Eu gosto de fazer assim. Não é? E eu estou a mostrar como eu faço. Mas uma gema do ovo. E passar só em cima do puré. E ficar assim. Eu aqui esta é a minha maneira de fazer. E é esta forma que eu estou a partilhar. Não é? Pronto. Agora. A aze. Agora vou pôr aqui umas azeitonas. Para decorar. E também vão ao forno. Estou a pôr a azeitona preta. Mas pode ser a verde. Esta tem o caroço. Pode ser sem caroço. Pode ser qualquer um. É ao gosto da pessoa. Eu gosto mais da azeitona preta. Portanto. Em Portugal acho que é a azeitona assim mais. Mais utilizada. Também tem aquela. Que se chama a azeitona galega. Também é boa. Aqui. É esta. E já está bom. Agora. É só levar ao forno. Eu vou levar mais ou menos. Uns 20 minutos. E depois eu vou ver. No final eu digo. Quanto tempo ficou. É até. No fundo. É até o queijo. O derreter. O derreter. Não é. Até gratinar. Quando estiver assim. Já. Douradinho. Está pronto. Eu não estava a ver. Não estava a apanhar. A travessa completa. Mas ficasse. Agora vou então. Vou colocar no forno. Aqui a corretora já está. Eu vou tirar para. Uma travessa. Uma travessa. Uma travessa. Uma coisa. Que dá para eu tirar. Bom. Vou tirar para esta. Também. Uma travessa. Então. Vou deitar. Por aqui. Na travessa. E já. Fica. Pronto. A seguir. Esta cor de flor. É um acompanhamento. Assim. Mesmo. Muito bom. Olhem só. Para esta bolícia. Que fica. Fica. Muito. Muito boa. Fica até. Parece caramelizada. Muito boa. Mesmo. Espero que tenham gostado. Esta receita. Assim ficou. O meu bacalhau. Façam. Comentem aí. Nos comentários. Se gostaram. Obrigada por assistirem. Atá o próximo vídeo. Até o próximo. E assim ficou pronto.